Prefeita Maria José, João Eudes, aí ó, como é que se encontra a rua São José aqui no Alcalipe, por trás do Miami, ó, aqui é o Miami, o antigo Miami, na beira da pista, tá vendo? Passa alguma coisa por aqui, ó, situação, é, é intransitável aqui, ó, buraco, esgoto, correndo a céu aberto, misturado com água da chuva, porque não tem saneamento, então a gente pede que a senhora faça pelo menos o saneamento aqui, já que o encalçamento é tão difícil, fazendo um saneamento evita estar escorrendo esgoto no meio da rua e escavacando, aqui é a situação da rua São José, tá vendo? A situação é feia, é precária, tá vendo? O trânsito tá praticamente impossível passar um carro aqui, ó, agora a gente pede que faça menos um saneamentozinho aqui, prefeito Amarela José e deputado João Eudes, apareço aqui pra dar uma olhada na situação. A situação é feia, ó, a cratera, o negócio tá feia aqui, ó, hein, deputado João Eudes? Esse buraco aqui, deputado. A situação que se encontra é a rua São José, no Acalê, deputado João Eudes, prefeito Amarela José, dê uma atençãozinha aqui, por favor.